Nesse vídeo eu vou mostrar o novo passe de maio com todos os detalhes E vou dizer a vocês se vale a pena Já deixa o likezão pra fortalecer o CHV e bora pro vídeo Se você também quiser ganhar o passe totalmente de graça Entra aqui no seu perfil, copia o seu nome, né? Ou se você já sabe de cor, deixa aqui no comentário o seu nome Eu vou escolher um comentário, vou escolher uma pessoa exclusiva pra ganhar o passe, beleza galera? E aí essa pessoa vai ganhar o passe do mês de maio Tá bom? Esse daqui é o passe que já foi, né? Que a gente já resgatou, que a gente já pegou E agora quem deixar aqui no comentário vai pegar o passe de maio E bom galera, pra você que ainda não viu o passe, mano O passe tá bem legal, vocês vão ver, vocês vão curtir, mano Tem skin nova, vocês vão receber de graça Tipo, pra quem pegar o passe e tudo mais Tem emote novo, emote insano também Tudo que vocês vão ver aqui ainda nesse vídeo, tá galera? Deixa eu passar aqui Quase que eu fui de F Eita! Uma dessas skins, galera É a Serial Killer, tá rapaziada? Uma delas é a Serial Killer Que é aquela que tem um serial com uma faquinha na mão E hehehe Muito legalzinha Outra delas, rapaziada A segunda skin que eu vi que eu falei, mano Tá muito top É o anjo Metade anjo, metade demoinho, mano Metade anjo, metade demoinho Que também vai vir, né? Nesse passe insanamente E o emote especial, galera Vocês já devem imaginar, né? Eu vou deixar pra vocês verem o vídeo todo Pra vocês descobrirem e verem qual que vai ser E bom, eu admito pra vocês que eu curti o passe, tá? Achei que seria um pouquinho melhor Porque nas outras vezes O passe tava sendo, tipo Uma skin às vezes lendária, tal E uma skin especial, né? Todo mundo sabe que tava vendo Uma skin lendária e uma skin especial Dessa vez, eu achei que viria também Dessa vez eu achei que viria também Uma skin lendária e uma especial Mas só que dessa vez Veio somente skin lendária, né, time? A serial killer E também o metade anjo e metade demoinho É lendária Seria legal se tivesse uma especial Eita Passamos aqui Deixa eu dar umas porradas aqui nos meninos Calma, que eu tô ruim aqui, galera Toma, Lê, aí Deixa só quando o cara vai Ele ficou vivo porque acabou, mano Sorte dele, velho Eita, já veio esse mapa Que que a gente é pró, rapaziada E, mano, além do passe Provavelmente vai vir gemas também, né? Gemas, vai vir ficha Que vocês vão conseguir resgatar E, creio eu, que talvez Até mais skins Mais emotes e pegadas também Nossa, o cara voou pro void, ó O cara da CHV aqui CHV guizinho, mano Vamos jogar essa partidinha aqui, galera Acabando Que já tá quase no final Eu vou mostrar pra vocês O passe, né? O vídeo em detalhes Às vezes você vai falar assim Ah, Chavão, mas eu já vi o passe E aí, tipo, galera As outras pessoas que já soltaram Um passe antes de mim Se não forem influenciadores Pegaram assim, tipo Totalmente aleatório Ou elas, tipo Meteram um fakezão, né? Tipo, um vídeo que não é real Um vídeo enganoso Ou, às vezes, o cara pegou Um hackzinho E aí, às vezes, nem é o passe 100%, tá ligado? Mas agora Que eu soltar aqui Que os influenciadores soltarem também Aí sim é verídico Porque a gente é influenciador Do Istanbul, né? Então, ó Sem mais delongas Vamos pra o passe E bom, rapaziada A princípio Como vocês podem ver Tem a skin do Serial Killer Logo de cara Ou seja Quem comprar o passe Já vai conseguir Pegar essa skin do Serial Killer, né? Fora essa skin Galera, a gente vai vendo aqui Tem várias coisas Tem outras skins Tem gemas Tem animação também, tá? Fichas também tem aqui, galera Pegada Olha isso Emote da pizza Pegada das coroinhas Mais geminhas Mais skin também Animação Tá? Então, tá desse jeito O passe Eu confesso pra vocês Que eu achei que teria Algo muito a mais, ó Tem outra pegada aqui Do Zoom Tem uma animação ali Que é aquela lá Que ele chuta o caixão, mano Nossa Essa animação é da hora E aí, galera Pra finalizar A skin final, né? Que é essa daqui Do anjinho E também O emote especial Final É o emote Da rasteira Sim, rapaziada É a rasteira Com água Ou a rasteira Mano, a última rasteira Que saiu Que é a top da galáxia E galera Pra gente não ficar por aqui Eu vou jogar Com essas duas novas skins Pra vocês verem, né? Se vocês vão gostar Ou não vão gostar tanto E aí eu vou dar a minha opinião Se compensa Ou não Você pegar o passe, né? Porque É ok Viram e tal Mas e aí? Vale a pena pegar o passe? Faz sentido? Então Eu vou jogar Com essas duas skins E eu vou comentar Sobre isso com vocês Bom, rapaziada Já estamos aqui na salinha Eu chamei meu mano Bizante, velho Pra estar jogando Com o nosso Amigo, chava Bizante Eu tô usando a skin Do passe, mano De 0 a 10 Que nota que você arma Pra essa skin aqui É, isso aí Eu tenho que dar 10, mano Peraí, peraí Você tem como pegar Uma batatinha dessa aí, mano? Pega aqui A minha batatinha, velho Pra pegar Esse bolinho de chuva aí Com o meu cerealzinho Que? Eu não vou te dar Minha bolinha de queijo não, mano Tô fora O cara O cara virou um pacote De bolinho de chuva, mano E cuidado Que isso aqui Tem a faca Vai ser Puf, 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 puf Pai Aqui é tipo Chuck Norris, mano Da Jeep, velho Não, não, e o melhor E o melhor de tudo É que você tá com a faquinha na mão Você é um assassino E tá saindo coração E tá ca... É, mano Tá saindo coração, mano É o famoso É o famoso Soca fofo, né, velho Mas essa skin ficou braba, mano Ficou braba Ficou insana, velho Ela tá muito bonitinha Os detalhes em si, mano Tipo, tá braba E a skin vai vir no próximo passe, né, galerinha E, mano Falando com vocês já Só por essa skin aqui Tá braba Tá braba, né Vamos tirar um x1zinho Visão, então Tá com o soco aí armado Tô com o soco armado aqui Mas é injusto, né, mano Todo mundo sabe que você é melhor que eu, mano Eu tô sem... Ah, mano Então vai, então, velho Eu vou fazer o seguinte Ao invés de nós tirar um x1 assim Eu vou tirar um x1 só aqui, ó Fazendo um burlinho aqui, assim, ó Só na burlinho Eu vou tentar fazer aqui também Que eu sou muito burlinho Ai, quase que eu morri Não, você é para player Tá vendo como é que eu sei, mano Eu sou muito ruim, bicho Você dropou Você dropou, rapaziada Você dropou Não, mano Eu sou ruim mesmo Olha lá, olha lá E as comemorações É, filho A faquinha Cuidado Tá quase acertando o pé dele, menino Rapaziada Eu vou puxar outra skin E aí eu falo pra vocês Se vale a pena ou não Pegar um passe É, bisantão Você malu Não vou também É, tá os dois anos O diazinho, né, irmão Cidade, mano E essa é a outra Que vai vir no passe Eu tô filmando assim, meu irmão Filma, irmão Toma Olha a rastelinha Rapaz Calma Não é humilde Olha lá Olha o cara O cara é metade do bem É que você não tá conseguindo controlar, né, mano Tem um lado do bem Sim, tem um lado do bem Outro lado do... Tá ligado, né, mano Aí é biu Mas fala aí, mano O que você acha desse skin, pai Mano, eu achei malada Tirando a parte do mal A parte do bem Tá 10 barra 0, né, velho E rapaziada Deixa eu comentar com vocês, mano A questão de se vale Se vale a pena comprar o passe ou não Oxi Então, galera O passe Vocês estão ligados que eu já mostrei pra vocês Vem as skins Vem gema Vem outras skins Vem também essa rasteira aqui, ó De água, né, mano Essa rasteirona de água E, galera Assim, se a questão Se vale a pena ou não Depende de você Depende se você Ainda não tem o emote da rasteira Se você curte muito as skins Tipo, eu falo por mim Eu achei muito da hora Top mesmo Então, aí, nesse caso Vamos supor Ah, eu tenho o soco Tenho rasteira A rasteira normal, né Tenho o emote da banana E coração Cara, vale a pena? Mano, depende Se tu gostou da rasteira nova Vale a pena, tá ligado? Porque ela tá da hora E aí, vamos supor Que você não tem ainda nenhum emote Também vale a pena, tá ligado? Mas, às vezes, você só tem A rasteira E aí, tipo Às vezes, não é tão viável Porque, às vezes, você poderia Comprar o passe Que vem o sul Que vem outras coisas Tá ligado? Porém, de modo geral De modo geral Vale a pena sim, galera Só tem a única coisa Que quebrou É que, antes, você conseguia Pegar, vamos supor Uma skin lendária E uma especial E hoje Você consegue pegar Hoje você consegue pegar Duas lendárias Então, é um ponto negativo, velho Ó, e pega a animaçãozinha Malada demais Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, mano Eu me dediquei Bastante Pra fazer ele Bem bonitinho Bem legalzinho Pra vocês Não esqueça De deixar o likezão E tem outros vídeos Aqui no canal Se você não assistiu Pega aí pra assistir Que tá top Pega aí pra assistir